Olá pessoal, olha aí, bom dia. Tô aqui gravando aqui na minha caixa de 3 mil litros, ó. Onde eu tenho aqui, por enquanto, somente esses guaruzinhos aí, ó. Tá certo? Olha aí, empurração pra eles agora. E saiu mais uma flor aí, ó. Aquela lá já foi, né, já morreu. Isso aqui é uma outra flor, ó. Ela aí tem aí um ciclo de vida aí de 4 a 5 dias, no máximo. Não chega a 5, não. É, tá aí, ó. Tá desabrochando mais uma flor aí, ok? Tá aí, mostrando aí a caixa. Olha aí os peixinhos aí, os guaruzinhos. Soltei eles aqui. Porque aqui eles... Mantém aí a caixa aí limpa de... Mosquitos, né? Transmissores aí. Da dengue, da zícada, chikungunya. Tá aí, ok? Mais uma flor aí, ó. Contemplado com mais uma flor na caixa, ok? É, a flor da minha ninfeia aí, ó. Flor branca. Já essa ninfeia aqui, ela é uma flor lilás, né? Ainda não saiu ainda, porque ela ainda é muito nova. E tem essa outra aqui, que eu acho que é... Uma amarela, que a moça me diz. Então, quando elas começarem todas a florir, vai ficar um espetáculo muito bom. Ok? Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus.